oi você ganhou um biscoitinho ganhou um biscoitinho obrigada é pra mexer não 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 pode uau crocante quer mais você vai jogar no chão essa carinha comendo um migalzinho de aveia né de almoço que gostoso terminou de mastigar esse aí que delícia eu estou aqui com tanta olheira tanta olheira ai eu tô aqui no computador terminando o ebook que eu tenho que terminar hoje é que vão aparecendo novas idéias e aí eu vou escrevendo mais escrevendo mais escrevendo mais escrevendo mais aí eu nunca acabo era pra ter acabado há muito tempo só que aí eu tive uma idéia e voltei pra refazer uma parte então tô tô aqui terminando ea melanie tá aqui do meu lado comendo né petitinho você tá comendo seu biscoito tá você tá comendo tá gostoso ela tá os dentes dela nasceram muito cedo né com quatro meses ela já tinha ela começou a ter os dois mais de cima aí depois já nasceram mais dois em cima e os quatro em baixo e aí agora ela já tá com um dente aqui atrás que já já saiu todo e esse aqui tá apontando desse lado mas não é tipo próximo assim sabe tipo tem os quatro de baixo aí dá o espaço de um dente aí o outro tá na cena se eu tenho muitos dentes nessa boca muito muitos dentinhos e ela não reclama gente a única vez que ela reclamou foi os dois é de baixo esses de fora assim foi a única vez que ela reclamou por causa de dente nascendo porque os outros ela ficou de boa super tranquila você é muito tempo com ele você é muito boazinha é muito lindo high five não tá te aparecendo direito parabéns pra você nessa data não é seu aniversário né mas você gosta dessa música parabéns parabéns pra você olha o sorriso que ela abre quando eu começo a cantar parabéns parabéns pra você nessa data querida muitas felicidades o fox também tá cantando muitos anos de vida esse dedo na boca e esse dedo na boca mais mais você não vai bater palma? bate palma bate palma com as duas mãozinhas bate não? tá bom tudo bem essa roupa é tão fofa é lá da gap muito fofa essa roupinha da gap é da gap mais ups derramei no chão toma a joy com o cone da vergonha já tá quase boa é? quase 5 horas depois e eu consegui terminar de 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 um o ebook que eu tava fazendo deu 21 páginas gente eu escrevi 21 páginas eu comecei na verdade na semana passada mas aí foram aparecendo mais ideias mais ideias aí fui escrevendo 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 mas eu terminei e agora eu vou arrumar essa bagunça que vocês viram no vídeo de ontem que eu mostrei a bagunça que tava aqui vou dar uma geral porque eu gosto da casa organizada tá longe de estar organizada aí teve gente que falou ah contrata alguém pra olha que legal agora eu posso deixar a câmera aqui na prateleira contrata alguém pra te ajudar e tal e eu tenho uma pessoa na verdade quatro elas vêm em quatro só que elas vêm uma vez por mês e era pra ela ter vindo essa semana só que eu esqueci de marcar com ela esqueci completamente então eu tenho que ligar pra ela pra ver se ela consegue vir semana que vem se não só depois que a gente voltar de viagem aí na verdade eu até prefiro que seja depois que a gente voltar de viagem tipo no dia no dia seguinte assim a gente chega a gente chega aqui domingo ou segunda nem sei mas eu prefiro que ela venha quando eu tiver chegado porque aí a casa vai eu vou chegar de viagem e a casa vai ser limpa sabe mas é isso agora eu vou organizar as coisas aqui acabei de colocar a Melanie pra sonequinha dela das 5 mas na verdade já são 6 mas ela quase não dorme mais nesse horário agora é uma soneca e olha lá não, olha lá não porque a soneca do meio dia ela ela dorme bem é deixa eu organizar essas caixas aqui Steve vai lavar a louça levar o lixo pra fora eu vou limpar o chão mas primeiro tem que arrumar a zona né porque não tem como não tem nem como limpar o chão no estado que tá agora nem parece a mesma sala de jantar que eu mostrei a o que é? uma hora atrás tem um cabelo aqui em cima e a a Ana minha amiga me deu porque ela disse que não vai usar ela comprou e disse que não vai usar só que é louro né aí eu comprei uma tinta pra ver se eu consigo pintar ele é sintético então não sei se vai pegar tinta mas eu vou tentar Steve tá terminando de lavar a louça e olha só que cozinha arrumada arrumei a sala limpei o chão limpei o chão limpei o chão limpei o chão ai meu amor você acordou mami nem precisou te acordar oi tá meio dormindo ainda meio acordada esse cabelo e esse cabelo no olho linda nossa nossa quanta claridade quanta claridade olha a tinta eu acordei olha a bochecha vermelha essa aqui foi a tinta que eu comprei ó pra tentar pintar o cabelo número 20 brown black que é marrom e preto né vamos ver como é que é isso daqui o problema é onde eu vou fazer isso o que é isso é o condicionador e aqui tem o manual eu vou fazer na pia tô com medo de manchar as coisas então eu coloquei luvas e eu vou usar isso aqui eu espero que dê certo deixa eu ver como que faz tá aí eu misturo aquele ali tem que deixar cinco minutos agindo então eu tenho que abrir isso daqui colocar o conteúdo que tá aqui lá dentro misturar eu tô falando pra cortar antes de misturar não sei porquê mas a gente obedece esse aqui não tem amônia não é isso? eu acho que é isso que tá escrito que é amônia free tem amônia e não tem cheiro também então agora senti cheiro de nada será que eu misturei o suficiente? e agora gente? e agora? tá tão bonito assim, né? não acabou nada essa cor então não adianta vamos lá vou começar das pontas ou será que eu começo daqui? não, acho que eu vou começar da raiz aqui em cima eu vou descendo gente, isso daí não tem cor olha não tem cor nenhuma será que eu fui certo? o que é isso? eu tô tentando pintar isso daqui vai vai ficar na cor do meu cabelo não precisa a Ana que comprou e não usou e ela me deu não vai continuar? vamos você tem que passar isso daqui vai demorar? pode colocar player aí eu consigo assistir daqui porque agora a gente tem uma janela tá mudando de cor isso aqui lentamente vai estar até a gente que não vai não A CIDADE NO BRASIL Bom, vou deixar aqui os 25 minutos e ver o que que acontece Porque ó, continua louro Gente, isso aqui não deu certo não Continua louro, ó Escureceu um pouco, mas... Ai, caiu tinta aqui, eu não acredito Caiu tinta aqui na bancada, vou ter que limpar Ó Continua louro Eu acho que cabelo sintético assim Não rola de tingir mesmo, não Eu imaginei que não ia Mas achei que ia ficar pelo menos um pouquinho mais escuro Mas não rolou Enfim Paciência Eu duvido que eu ia usar mesmo Eu tenho tanto de aplique de cabelo, não uso nenhum Nenhum Nossa, mas o cheiro dessa tinta é maravilhoso Tem um cheiro Hum, de shampoo, sabe? Inclusive, ó Ela ficou escura Só o cabelo que não Não enchei meus dedos E gente, eu comecei a ter Contrações de treinamento Com a Melanie também eu tive Desde cedo Eu comecei a ter com 20 semanas Com a Melanie E agora eu comecei a ter com 21 semanas Aí meu médico falou que Como eu comecei Com a Melanie Eu também tive cedo assim Então Não é pra eu me preocupar É normal Desde que eu não sinta dor Deixa eu colocar isso daqui Ele falou que se eu sentir dor Aí eu tenho que avisar pra ele Mas Se eu não sentir Só tipo É como se O músculo assim Tipo Fosse contraindo, sabe? Não dói Só sinto que a barriga fica Bem rígida Bem dura Dá muita vontade de fazer xixi Mas aí você tenta fazer xixi Não sai nada Então eu só espero passar Mas eu tô tendo Eu tava tendo tipo Duas vezes por semana Agora eu comecei a ter tipo Dia sim, dia não Sabe? Tá aumentando a frequência Mas ele disse que tá tudo bem Inclusive eu tenho Consulta Era sexta E passou pra quinta Quinta-feira Eu tenho cucho Eu tenho que beber isso daqui Esse negócio aqui Que é pra fazer o teste de Diabetes gestacional Da outra vez eu também tive que fazer Deu negativo Eu espero que dessa vez também Mas esse aqui é muito ruim Eu tenho que beber exatamente uma hora Antes de fazer o teste E a minha bateria tá acabando Bom, eu vou terminar logo por aqui Porque esse tempo já tá tomando banho Eu tenho que tomar no banho também Pra gente deitar e dormir Meia noite já Mas é isso Um beijo pra vocês E até amanhã Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês